Pulo, 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 numa perna só Quem tem cabelo comprido, eu vou lá e dou um nó Pulo, 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 numa perna só Quem tem cabelo comprido, eu vou lá e dou um nó Eu sou pra te ver Eu sou pra te ver Pulo, 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 numa perna só Quem tem cabelo comprido, eu vou lá e dou um nó Pulo, 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 numa perna só Quem tem cabelo comprido, eu vou lá e dou um nó Pulo, 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 numa perna só Quem tem cabelo comprido, eu vou lá e dou um nó Pulo, 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 numa perna só Quem tem cabelo comprido, eu vou lá e dou um nó Pulo, 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 pul Tchau, tchau.